Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês gurizada, 100% por aí, galera, tô passando agora aqui ó, pra dar uma notícia pra vocês, assim ó, que pô, muito show de bola, muito legal, muito bacana aí, do nosso novo apoiador do canal, nosso novo apoiador do canal, e vocês já vão ver daqui a pouquinho quem que é aí, cara, o cara entrou em contato comigo aí, o cara acompanha aí os vídeos nossos no YouTube, e quis dar um apoio pra gente aí, quis dar uma forcinha pra nós, então cara, assim ó, meu querido, seja muito bem-vindo aí, e você que tá assistindo o vídeo vai ver daqui a pouquinho onde é que a gente vai tá com a nossa moto aí, fazendo uma preparação muito bacana, galera, então assim ó, você aí cara, que tem um evento aí, que quer dar uma compartilhada, que quer ter uma ajuda nas redes sociais, fazer um vídeo no YouTube, cara, entra em contato com a gente, vou deixar meu WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui ó, nesse canto aqui ó, vou deixar aqui ó, entra em contato, quiser fazer um videozinho das trilhas aí ó, a gente faz um bem bolado, a gente faz uma parceria bacana, chama aqui da Brick, chama aqui da Brick, beleza galera, então, dá uma ligada, dá uma ligada onde a gente vai tá, vai ir agora hein, muito top, muito top mesmo, valeu, aquele abraço, aí ó galera ó, adivinha onde é que a gente tá agora hein, aí ó, Gilvan suspensões, ai Zau, bicho velho, aqui ó nosso parceiro, aí Gilvan, como é que tá as coisas aí? 100%? 100%? Vamos fazer essa motinha andar no 12? Aí ó galera ó, Gilvan vai ser o nosso apoiador aí do canal, Gilvan seja bem-vindo aí cara, muito obrigado pela confiança aí, por oferecer aí, para dar uma mão para a gente aí, suspensãozinha da moto, show de bola cara, agora vai passar nas pedras deslizando, aí agora sim, não tenho mais desculpa aí, não tenho mais desculpa, é isso aí, e nós já vamos testar essa suspensão agora lá em Paroubet dia 25 aí, trilhão dos amigos, amigos da trilha não é o nome do grupo? É, os guris, não podem perder essa trilha, é imperdível, vai ser top demais, vai ser top demais, topzera, então aqui agora, aí a Serefe, a Serefe famosa do Gilvan aí ó, essa aqui, todo mundo já viu ele saltando, ele e a Rose, meu Deus, essa aí tem história né Gilvan? Vou mostrar um pouco da oficina do Gilvan pra vocês aí ó galera, as motógrafos que o Gilvan trabalha, tem uma no Cavaleta aqui, um pouco bagunçada? Não cara, a oficina é assim mesmo, Gilvan, nem se apegando, lá na loja também, nunca consigo manter organizado. É, eu me lembro aquela vez na bar, aí ó gurizada, é isso aí então gurizada, vocês viram só, nossa nova apoiadora aí, Gilvan, essas canções, cara, muito boa, olha pensa, vai eu tô muito feliz, muito feliz mesmo aí do Gilvan acompanhar nosso canal aí cara, ver os vídeos e gostar do conteúdo e querer participar pra dar uma força pra gente aí, crescer cada vez mais no YouTube. Gilvan seja bem vindo ao canal, seu nome vai ser bem representado, pode ter certeza que tu é um cara, gente boa aí, nota mil, tu e a Rose e tua esposa que estão sempre nos eventos, muito obrigado de coração pela parceria aí, e agora é só testar a moto domingo no sexto trilão Farroupilha galera, lá da cidade de Paro Bé, dos amigos da trilha, vai ser top demais, tá falando agora com o Luan aí, vamos trocando uma ideia, ele me convidou pra ir lá fazer o vídeo do canal também, cara, vai ser muito bacana, já convido você que tá assistindo o vídeo aí agora, vem, vem pra Paro Bé que vai ser top, hein, tô te falando, vai ser top demais, vamos lá fazer aquela trilhazinha bacana e é nóis gurizada, é isso aí então, forte abraço pra cada um, espero que vocês também tenham gostado dessa notícia aí que eu acabei de dar pra vocês aí, né, desse nosso novo apoiador, e que tá vindo sempre pra agregar, né, então é muito bacana isso aí, essa semana aí, bah, eu passei malzão essa semana, até era pra mim ter ido na trilha do Piauí aí, que foi o próprio Gilvan aí, o grupo deles, né, que organizou, mas eu comecei a passar mal no sábado de manhã, de mangonzado assim, ó, passei mal, mal mesmo, eu tô, ainda não tô muito bem recuperado, hoje é quarta-feira, então eu tô desde sábado mal, peguei uma tal de uma virose muito louca que tem no ar, né, então, é, ô, não foi fácil, cara, era por cima e por baixo, era uma pressão, uma loucura, loucura, cara, que foda, cara, fiquei mauzão mesmo, começando a me recuperar agora, então, quatro dias assim, ruim, passei ruim mesmo, então, não consegui ir lá pro trilhão do Piauí, né, que era pra mim ter ido lá fazer um videozinho bacana também, e tô me recuperando aí, tô me recuperando as forças pra acelerar domingo aí em Parobé, beleza, galera, então forte abraço a cada um de vocês aí, espero que tenham gostado do vídeo, se tu não é inscrito, cara, se inscreve aí, dá uma força pra gente, vamos fazer o canal crescer, estamos quase, falta pouquinho pra gente bater mil inscritos, cara, vamos lá, dá uma força pra gente, beleza, galera, forte abraço a cada um de vocês, e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho